Fala galera, beleza? Eu sou o professor Tiago Cavalcanti, estamos aqui diretamente do núcleo pré-vestibular, o melhor cursinho da região do Cariri e adjacências. Galera, tudo bem? Você já ouviu falar na expressão a cereja do bolo? Essa expressão é quando a gente guarda a melhor parte para o finalzinho. Como nós estamos falando de Enem, certo? Estamos falando de assuntos que caem na prova do Enem e nos principais vestibulares. Hoje, a partir de hoje, nós vamos, em duas aulas excepcionalmente, apresentar para vossas e senhorias a cereja do bolo. Nós vamos falar de um assunto que é fundamental, um assunto que é indispensável, um assunto que quem está se preparando para os próximos vestibulares não pode pensar em ter o conhecimento mínimo necessário, não pode pensar em não ter o conhecimento mínimo necessário para fazer as suas provas, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, senhores, é certamente um dos maiores, se não o maior evento do mundo ocidental. O maior evento da história. Aquele que vai mudar radicalmente, absolutamente, o nosso padrão de vida. Muito provavelmente, a nossa sociedade atual, como ela é, não poderia existir se não fosse a Revolução Industrial. A indústria mudou tudo. Hoje, nós somos uma sociedade profundamente, altamente, dependente da indústria para todas as coisas. A indústria produz o que nós usamos. A indústria produz o que nós vestimos. A indústria produz o que nós comemos. Nós usamos indústria, nós vestimos indústria e nós comemos indústria. Professor, eu como indústria? Claro que come. Quando você come uma batatinha, daquelas de saco que você compra no mercantil, com sabor churrasco, você está comendo indústria, porque batata não tem sabor de churrasco. Quem faz esse fenômeno é a industrialização. É esse fenômeno industrial. Beleza? Então, a indústria venceu. A indústria está em todos os lugares. Nós precisamos de máquinas para praticamente tudo, inclusive, para que você aí, no conforto do seu lar, no carro, no ônibus, na sua casa de praia, na sua casa de campo, na serra, com o crush, com o segundo namorado que gosta de história, já que o primeiro não gosta. Enfim, onde quer que você esteja, você possa estar vendo essa aula que o professor Tiago está passando para vocês agora. A máquina venceu, a indústria venceu. Não existe mais a possibilidade de nós vivermos na atual sociedade sem indústria. Se a indústria deixasse de existir hoje, provavelmente a maioria de nós também deixaria de existir, porque a nossa sociedade é profundamente, inteiramente dependente dessa indústria. Beleza? Dito isso, que é a introdução dessa aula, vamos para a aula. Nessa primeira parte da aula de Revolução Industrial, o que é que nós vamos ver? Onde é que a Revolução Industrial surgiu? A comparação entre as fases da Revolução Industrial e, principalmente, o que vem com essas fases da Revolução Industrial, tá? E na segunda aula, nós vamos ver o impacto dessa Revolução Industrial, principalmente na sociedade, com a eclosão do chamado movimento operário ou as reações dos trabalhadores a essa Revolução Industrial. Beleza? Deu para entender? Então, vamos para cá. Onde é que a Revolução Industrial vai surgir? A Revolução Industrial vai surgir, ela vai ter origem na Inglaterra, tá? Professor, por que a Revolução Industrial surge na Inglaterra? Por que ela não surge em Portugal? Por que ela não surge na Guiana Francesa? Por que ela não surge na Rússia? Por que ela não surge lá no Zimbábue? Por que a Inglaterra? Por que a Inglaterra foi o berço desse processo? O que fazia da Inglaterra algo diferenciado? A Inglaterra foi a pioneira no processo de industrialização porque, na segunda metade do século XVIII, a partir de 1850 para frente, a Inglaterra, perdão, segunda metade do século XVIII, a partir de 1750, tá? A partir de 1750 para frente, segunda metade do século XVIII, a Inglaterra era o único país que reunia todas as condições para que a Revolução Industrial acontecesse, tá certo? Tinha alguns países que tinham algumas características da Inglaterra, mas não todas. A Inglaterra reunia tudo, tá? Professor, e que todas características são essas que você está colocando? Primeiramente, a Inglaterra gera um país liberal. O que é que significa dizer isso? Significa que, na Inglaterra, o Estado não intervém na atividade econômica. Professor, como é que a Inglaterra conseguiu isso e os outros países não? Porque ela passou pelo processo revolucionário, lembra das revoluções que nós falamos em outras aulas? Chamada Revolução Inglesa. E ao final dessa Revolução Inglesa, que é dividida em duas partes, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, houve uma limitação do poder real. E como naquela época o rei era o Estado, a gente pode dizer que houve uma limitação do poder do Estado. Houve maior liberdade para que a sociedade se organizasse sem que o Estado interferisse nessa sociedade. E por conta disso, você vai ter uma sociedade mais dinâmica, mais fluida, mais individualista e mais adepta da chamada livre iniciativa. E essa livre iniciativa é que vai fazer com que os ingleses procedam esse processo chamado Revolução Industrial. Outra coisa, a Inglaterra tinha capital acumulado. Como é que a Inglaterra acumulou esse capital? Através da atividade comercial e da exploração das suas colônias, como por exemplo a América do Norte. Esse comércio com as colônias, bem como o comércio que a Inglaterra fazia com outros países, fez com que a Inglaterra acumulasse capital que foi usado para a Revolução Industrial. Outra coisa, a Inglaterra tinha matéria-prima, por exemplo, ferro, que é fundamental para que a Revolução Industrial aconteça. As primeiras indústrias que se destacaram dentro da Revolução Industrial inglesa são as indústrias textéis. E a matéria-prima fundamental vai ser a lã, a lã de carneiro, a lã das ovelhas, que vai ser uma matéria-prima fundamental para que essa indústria consiga o seu desenvolvimento. A Inglaterra tinha fontes de energia, particularmente o carvão mineral, existiam grandes regiões carboníferas dentro da ilha da Grã-Bretanha, que a Inglaterra vai explorar no intuito de fazer com que esse carvão mineral sirva de fonte primária de energia para as indústrias que estão surgindo. Na Inglaterra existiam máquinas. Não se faz Revolução Industrial sem máquinas. A indústria se tornou um elemento importante pela introdução da máquina no seu interior. Essa inventividade, essa individualidade, essa liberdade que os ingleses tinham em relação ao Estado, fez com que muitos deles desenvolvessem diversas máquinas. E essas máquinas vão ser fundamentais nesse processo. A Revolução Industrial é a revolução da máquina. É a introdução do automato, aquele que não precisa da força humana nem animal para funcionar. Ele utiliza uma fonte de energia como, por exemplo, a força do vapor gerada pelo aquecimento da água. Tá certo? Então essas máquinas que vão surgir dentro da Inglaterra vão torná-la pioneira nesse processo da Revolução Industrial. E na Inglaterra existiram os famosos cercamentos. Cercamentos esse, anote aí no seu caderninho que você está anotando as informações importantes que o professor Tiago está passando aqui para vocês. Que esses cercamentos também são conhecidos pelo nome de Enclosures. 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 Meu inglês não é muito bom não, mas deu para você entender aí. Enclosures. As Enclosures ou cercamentos foram processos de apropriação privada de terras públicas. Terras devolutas, terras abandonadas. Essas terras foram cercadas e se transformaram em propriedades privadas. Tiago, mas não existiam propriedades privadas antes? Existiam, mas entendam. Antes, quem possuía propriedades na Inglaterra era principalmente a grande nobreza. E os nobres, aristocratas tradicionais, quando olham para a terra, a terra não tem uma função econômica. O que é que vai acontecer com os cercamentos? Quem vai se apropriar dessas propriedades? É uma pequena nobreza rural, chamada na Inglaterra de Gentry. E essa Gentry, essa pequena nobreza rural, deixa eu até escrever o nome aqui para você não confundir, tá? Não é gente. É Gentry. Essa pequena nobreza rural inglesa, ela tem uma mentalidade capitalista, certo? Então essas terras que eles conseguiram se apropriar, são terras que vão ser usadas para produzir, tá bom? Então a grande diferença é essa. Juntando tudo isso, a Inglaterra vai partir na frente no processo da Revolução Industrial. Deu para entender a origem desse processo? Isso é fundamental. Muitas questões ligadas à Revolução Industrial, elas vão exigir de você conhecimento sobre as origens desse processo. Agora vamos passar para cá. Isso daqui é outra parte fundamental da aula de Revolução Industrial. A comparação entre fases, tá? Uma grande quantidade de questões sobre Revolução Industrial vão estar corretas ou erradas por causa da comparação entre fases. Coloque na sua cabeça. Eu vou até dizer aqui bem baixinho para o seu concorrente não ouvir, tá certo? Tudo que é comparável em história, eles usam para fazer questões. Segredo nosso, tá? Aquilo que é fácil de comparar, é fácil de confundir. Como é fácil você confundir, eles usam para fazer questão. Beleza? Então é necessário, se faz necessário, saber a diferença entre as fases. O que é característica da primeira e o que é característica da segunda. Outra coisa importante, presta atenção, presta atenção, se liga. A forma como as fases são divididas varia muito de livro para livro, autor para autor, interpretação para interpretação. Aqui eu estou te dando uma divisão clássica que vai aparecer em muitos livros, mas ela não é a única. Cuidado com isso, tá? Primeira fase, mais ou menos. Por que o mais ou menos? Porque as datas variam muito, tá? Variação pequena. Dez anos para mais, dez anos para menos, mas basicamente é isso daqui, tá? Segunda metade do século XVIII, ó. Tá? 1750 marca a segunda metade, 1750 para frente, segunda metade. Então mais ou menos 1760 até 1860. Beleza? Isso daqui seria a primeira fase. A partir de 1860, 1945, segunda. Tá certo? Bom, o que é que marca o início? O que é que vai fazer essa revolução industrial? O surgimento de quê? Máquinas. Então essa datinha aqui significa o quê? O aparecimento das primeiras máquinas. Tá certo? O que é que faz que a gente passe da fase, da primeira fase para a segunda fase, do capitalismo, da primeira fase para o capitalismo da segunda fase? Ele deixa de ser um capitalismo liberal e passa a ser um capitalismo monopolista. A gente vai entender isso daqui, tá? Mas já adiantando, o capitalismo liberal é marcado por pequenas indústrias, pequenas e médias. Não existem grandes conglomerados industriais. Então o que faz surgir a revolução? O surgimento das máquinas. O que faz com que a revolução mude da primeira para a segunda fase? O surgimento de grandes indústrias. Deu pra entender a diquinha? Então aqui, ó, surgimento das máquinas, início da revolução. O surgimento de grandes indústrias, segunda revolução ou segunda fase da revolução industrial. Tranquilinho? É fácil, galera. É fácil. É só entender os processos que aí você vai dispensar a necessidade de decorar. Se o processo ainda não está claro na cabeça, a máquina trouxe a indústria e o surgimento de grandes indústrias trouxe a mudança de fase, aí você tenta decorar porque é fundamental que se saiba as fases. Tá bom? Vamos lá. Na primeira fase, praticamente o único país industrializado é a Inglaterra. Tá? Inclusive, durante o século XVIII, praticamente só a Inglaterra tinha indústria. Aí, no finalzinho da primeira fase, países como Bélgica, França, vão começar a se industrializar. Na segunda fase, essa industrialização se espalha pela Europa, sai da Europa, chega à América e chega, inclusive, ao Oriente. No Japão, o processo de revolução industrial ficou conhecido pelo nome específico que está aqui no cantinho do quadro. É a Era Meiji. Certo? Era Meiji tem como significado a Era das Luzes. Aconteceu entre os anos de 1868 e 1912 e significou um período de modernização do Japão. O Japão, antes da Era Meiji, era muito parecido com a Europa feudal, todo dividido em feudos comandados pelos chamados shoguns. Portanto, a Era Meiji, ela significa o fim do shogunato, quando o poder é centralizado na mão do imperador e este imperador promove uma modernização da estrutura do Japão para que o Japão possa sair do feudalismo e avançar rumo aos países similares aos países da Europa e, particularmente, os Estados Unidos. Então, esse processo de modernização vai acontecer nesse momento e, a partir daí, o Japão também começa a se destacar como uma potência mundial, inclusive conquistando territórios vizinhos. A gente vai ver isso no momento adequado. Beleza? Matéria-prima da primeira fase, Tiago? Ferro. E da segunda? Aço. Fonte de energia da primeira fase? Carvão. E da segunda? Petróleo e eletricidade. Olha aqui uma dica, presta atenção. Se a questão de vestibular de ser assim, durante a primeira fase da Revolução Industrial existe uma grande produção de ferro, correto, tá? Corretíssimo. Durante a segunda fase da Revolução Industrial há uma grande produção de aço, correto? Beleza. Agora, se a questão de ser assim, durante a primeira fase da Revolução Industrial há uma grande produção de aço, tá falso. Esse item tá totalmente falso. Aço, segunda, tá? Mas se a questão de ser assim, durante a segunda fase da Revolução Industrial há uma grande produção de ferro, perfeito. Beleza? Cuidado, viu? O aço não existe na primeira, mas o ferro continua existindo na segunda. Beleza? Pra fazer aço você precisa de ferro. Tranquilo? Ficou claro isso na cabeça? A mesma lógica vale pra cá, tá? Não existe petróleo e eletricidade na primeira, mas existe carvão na segunda, tá certo? Ainda hoje, o carvão é uma fonte de energia importante, inclusive no seu país e em outros. A China é um dos maiores países do mundo a nível econômico e a fonte de energia predominante na China até os dias de hoje é o carvão mineral. Certíssimo? Fase do capitalismo que estimula a primeira Revolução, capitalismo liberal. Fase do capitalismo que estimula a segunda, capitalismo monopolista. Capitalismo liberal, primeira fase, primeira Revolução, característica, presta atenção, pequenas, pequenas indústrias. As indústrias nessa fase são de pequeno e médio porte, geralmente aquele negócio familiar, fulano e filho, cicrano e irmão, tá? Na segunda fase, capitalismo monopolista, segunda Revolução Industrial, grandes indústrias. Grandes indústrias. Indústrias de grande porte. Então o que é que você tem que raciocinar? Na primeira fase não existem grandes empresas. Bote na sua cabeça, na primeira fase não existe uma Ford, uma Shell, uma IBM, uma McDonald's. Essas grandes empresas vão surgir da segunda fase para frente. Professor, mas o que é um monopólio? É quando uma indústria concentra uma grande quantidade do mercado sobre o seu controle. Quando uma parcela enorme do mercado está sob o controle de uma única indústria, nós temos um monopólio, certo? Então esse capitalismo monopolista, presta atenção na dica, é quando o capital se torna concentrado. Como essas indústrias da segunda fase, elas são bem maiores, elas têm muito mais capital. Se elas têm muito mais capital, existe uma concentração de capital. Se o capital está concentrado, ele não está distribuído. Então aumenta as desigualdades, aumentam os problemas sociais, aumenta uma porrada de coisa. Deu para entender o raciocínio? Beleza? Se ainda não deu, vamos pensar aqui numa coisa bem fácil. Uma vendinha, um comércio de esquina, aquele que tem na esquina do seu quarteirão, na esquina da sua quadra, na esquina do local onde você mora, esquina para quem não é do Ceará, é o final da rua, beleza? Geralmente o comércio fica no cantinho, no final da rua, tá certo? Então assim, aquela bodeguinha, aquele comérciozinho de esquina e o Carrefour. Quem tem mais dinheiro? O Carrefour. Então o capital no Carrefour é mais concentrado do que na bodeguinha da esquina. Deu para entender o raciocínio? Agora vamos para cá para a gente fechar essa primeira fase da aula. Importante, viu? Formas de monopólio. Quais são elas? Trunches, Holds e Cartéis. Tá? Então um trust, olha como é fácil. É quando uma empresa adquire o controle de outras empresas. Tá? Então a empresa A aqui, ó, através da compra, adquire o controle da B, da C e da D. Então praticamente todo o mercado passa a ser controlado pela A. Beleza? Isso é um trust. Tá? Holding é quando uma empresa controla outras empresas controlando as suas ações. Exatamente. Então aqui é controle total e aqui é controle acionário. Tá certo? Tá certo? Essa empresa aqui, ela manda nessas outras, não porque ela adquiriu a empresa, e sim porque ela controla a maioria das ações. Tá certo? Aqui, geralmente, o truste, a empresa A, ela é uma empresa fixa, ela tem uma sede. Na holding, essa empresa A, nem existência física ela tem. Ela é apenas uma pessoa jurídica. Ela é apenas uma empresa que existe no registro, mas na verdade, os acionistas, os donos delas, controlam as ações de outras empresas. Tá? O cartel é quando várias empresas, perceba, tá bom? Várias empresas fazem um acordo entre elas. Tá? A empresa A fez um acordo com a empresa B, que fez um acordo com a empresa C, que fez um acordo com a empresa D. Ou todas essas empresas fizeram um acordo para controlar o mercado. Tudo isso são formas de controlar o mercado e concentrar o capital. Tudo isso são formas de monopólio. Em muitos países, essas formas de controle o capital são consideradas crimes, porque elas atentam contra a economia popular. No Brasil, por exemplo, cartel é crime. Empresas que promovem cartelização estão cometendo crime. Nós tivemos no Brasil uma grande operação, ela ainda está existindo, de combate à corrupção, chamada Operação Lava Jato, que, entre outras coisas, investiga denúncias de cartelização, que empresas do setor de construção teriam feito um cartel e teriam conseguido contratos superfaturados com os governos. Tá certo? Então, todos esses assuntos que foram falados em relação à Revolução Industrial são fundamentais. Qualquer dúvida nesse assunto ou nos demais assuntos, procura a gente pelas redes sociais, tá? Professor Thiago Cavalcante, Thiago com TH, Cavalcante com I, no final, 787. Você vai me encontrar no Instagram. Procura o professor Thiago Cavalcante, tira suas dúvidas, porque isso é fundamental. Tá bom? Espero que tenha gostado da aula. Essa é a primeira parte de Revolução Industrial, teremos uma segunda parte falando sobre os impactos dessa revolução e a sua questão social. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.